O fim do ano se aproxima e neste período são comuns as confraternizações e as aglomerações tão evitadas ao longo da pandemia podem ser, novamente, as causadoras do aumento do índice de transmissão do coronavírus. Para controlar o número excessivo de pessoas nas ruas, a maioria das cidades do interior do Rio decidiu não realizar festas na virada do ano. Em Rio das Ostras, por exemplo, 2022 vai ser saudado apenas com a queima de fogos, sem programação musical. Na cidade da Baixada Litorânea, o show pirotécnico deve acontecer nas praias do centro e de Costa Azul e na Praça da Baleia. Não deveria ter, mas independente, as pessoas vão para a praia de qualquer forma, vão soltar os seus próprios fogos. Eu acho que, no momento que a gente está vivendo, o ideal seria nem ter, né? Porque, de uma certa forma, as pessoas não vão se prevenir. Não adianta. Se for para o meio do povo, não vão se prevenir. Então, eu achava que nem deveria ter. Eu acho correto e eu acho que todos devem fazer a sua parte. Com a sua parte, evitar isso, evitar a aglomeração. Mas não quer dizer que uma queima de fogos vai trazer tanta aglomeração, se as pessoas souberem respeitar hoje o espaço. Está evoluindo, né? Devido aos cuidados que nós estamos tomando. Então, eu acho que vale a pena esperar um pouquinho, né? Enquanto a cidade se planeja para o fim do ano, a vacinação contra a Covid-19 continua. E apesar da campanha nacional de imunização contra a doença ter começado no início de 2021, o índice de pessoas totalmente imunizadas ainda não atingiu 100%. Em Rio das Ostras, pouco mais de 80% receberam a primeira dose, cerca de 77% a segunda e 9,5% a dose de reforço. A vacina é muito importante para a gente impedir a propagação do vírus, né? Principalmente no que diz respeito às complicações do Covid. A vacina, ela não promete impedir que o vírus seja transmitido. Ela promete evitar mortes por Covid. Então, é importante que a população entenda que por ela estar vacinada, não significa que ela não transmita o vírus, né? E se dentro de um grupo tem pessoas transmitindo e tem pessoas não vacinadas, a chance dessa pessoa ter o Covid e agravar existe. Macaé também não terá programação musical na virada do ano, apenas a queima de fogos de forma simbólica. Na cidade, cerca de 70% da população tomou a primeira dose e quase 62% está com a imunização completa. Mais de 19 mil receberam a dose de reforço. O grande desafio das prefeituras neste momento é ampliar o índice de pessoas totalmente imunizadas contra a Covid-19. Mas em ambas as cidades, a cobertura vacinal com a segunda dose ainda está abaixo dos 80%, percentual indicado pela Fiocruz como ideal. Muitos ainda não procuraram pelo imunizante, que é fundamental no combate e prevenção à doença. Hoje, se você for ver a realidade dos hospitais, terapia intensiva, pacientes graves, você vai ver que a alta porcentagem desses pacientes está concentrada em pessoas que não receberam vacina nenhuma. Então, é muito importante a pessoa estar vacinada. Mas também é muito importante mantermos o distanciamento social, porque o vírus ainda existe, ele ainda mata. Os municípios mantêm a aplicação das duas doses da vacina para o público em geral a partir dos 12 anos e a de reforço em maiores de 18 nos polos de vacinação. Hoje a gente já avançou no total a ponto de a gente deixar a vacina disponível nos polos da cidade todos os dias da semana para vacinar toda a faixa etária que tem sobre a orientação do Ministério da Saúde de receber imunização, que é toda a população maior de 12 anos para receber a primeira e a segunda dose e em relação à terceira dose, toda a população maior de 18 anos. É importante que as pessoas completem o seu ciclo vacinal inicial, né, de duas doses da vacina para que a gente consiga atender aí a nossa esperança de enfrentamento ao Covid e de diminuir realmente os casos de Covid e ter uma população totalmente imunizada.